Ah, eu não quero fazer, eu não quero fazer isso. Mas é legal você fazer. Você fez aqui dois anos. Tá bom, mas... Dois anos não aguentei que você discordia de mim. Mas era uma coisa... Pra mim o Mbappé é muito melhor que o Neymar. Eu discordo. Por que que você discorda, velho? É, eu discordo. Quem que tá jogando, Edilson? O Neymar é melhor do que ele em tudo, nas festas. Tá. Não é não? É. Pô, é. Nos dribles. Tá. Nos iates. Tá. Nas baladas. Tá, e no campo? E nas mulheres também. A gente já viu? Neymar. Não dá pra disputar com ele, não. Eu não vi. Eu só sei que o Rogério, o estanque aí, o estanque, a personal, ele vai com a esposa dele nas festas do Neymar. Aí os caras pensam que a esposa dele é bagacinho. Não, fica esperto. Você vai perder, hein? Aí você vai chegar, você vai embora, sua mulher fica lá. Seu Zé Ruela Oreiudo. Agora tá no sítio aí com um monte de vaca, um monte de galinha, um monte de coisa aí. Oi, Edilson, foi uma honra você tá aqui. Obrigado. Venha quando quiser. Legal. Rômulo também. Souza também. É o seguinte, bota aí as vaias do Tite aí. É merecido ou não as vaias pro Tite, Edilson? Não, eu não acho merecido não.